Prepare-se para ser o grande chefe de sua casa. Cozinha envolve paixão. E pensando nisso, criamos a Escola de Gastronomia Delicatessen. Contamos uma infraestrutura de pontas. Seis estações com capacidade de até 15 alunos por sala de aula. Fazendo assim que o professor dê atenção especial para você. A Escola de Gastronomia do Delicatessen é para todos. Desde você que não sabe cozinhar, até você que já cozinha e quer aprimorar os seus conhecimentos. Com uma localização privilegiada, contamos com uma infraestrutura, conforto e segurança para você. E agora, você está esperando o que para vir para a Escola do Biquê Delicatessen? Temos uma porta online de todos os vídeos e workshops, o que torna a sua experiência ainda mais incrível. Acesse nosso site e veja todos os cursos disponíveis.